Ô meu pai, eu sou o Cruzeiro, meu pai Ô meu pai, eu sou o meu pai Aquele jogo foi um marco de todo o progresso do Cruzeiro O senhor teve que fazer alguma manobra a esta campo? Não Jogo limpo, sem nenhum arranhão Cruzeiro ganhou aqui de 6 a 2 Primeiro tempo a 5 a 0 Agora, ganhar do Santos, com Pelé, Cotinho, Mengaldo, Zito e outros De 5 a 0 no primeiro tempo não era façanha pra qualquer um, não Quando terminou aqui no Mineirão, estava 5 a 0 no primeiro tempo Parecia que nós estávamos sonhando Nem mesmo nós não acreditávamos Quando terminou o primeiro tempo, quando fomos para a investidária A própria torcida que tinha lá, 100 mil pessoas, era tudo calado Pô, será que estamos sonhando? O Brasil todo reconheceu que havia um time em Minas Gerais Um time excepcional Porque nós ganhamos do Santos duas partidas O Santos era a melhor equipe do mundo Com Pelé e a turma toda Cruzeiro ganhou de 6 a 2 no Mineirão Primeiro tempo 5 a 0, que é uma coisa inesquecível E depois em São Paulo, perdi o primeiro tempo por 2 a 0 e virou menos 3 a 2 Presidente do Pacambu do Santos Então isso foi um acontecimento nacional O Cruzeiro passou a ser um time querido no Brasil todo, valorizado E era realmente um grande time Cruzeiro, 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 Perigo Eu me lembro que nos 2 a 0 o Pelé pegou uma bola, meteu um chutaço Ela pegou na trave, a trave está balançando até hoje E saiu fora, não foi gol Então ficou 2 a 0, daí a pouco o Cruzeiro perde um pênalti A primeira coisa que veio na minha cabeça foi o seguinte Agora eu tenho que fazer outro Eu tenho que jogar muito mais do que eu estou jogando Eu acho que um jogador de brilho, quando tem um momento ruim Ele tende a crescer em campo, né? Eu acho que esse tipo de reação, tipo de personalidade Define muito um grande jogador de um jogador comum Eu acho que para ser um grande jogador de futebol não basta apenas ser técnico Tem que ter vontade, tem que ter garra, brilho E foi o que eu senti, falei, agora eu tenho que fazer alguma coisa importante Então eu comecei a jogar muito mais depois que perdi o pênalti Perdi o pênalti, aí fiz um gol de falta E não só eu, o Cruzeiro todo cresceu em campo, empatamos o jogo E interessante, quando o Cruzeiro fez 2 a 2, já dava o título para o Cruzeiro Eu estava lá no meio do polvão, lá na arquibancada, gritando para acabar o jogo O Santos pressionando, um jogo terrivelmente difícil Daí a pouco o Tostão vai na linha de fundo e diz para todo mundo Dá para trás, Natal vem e faz o terceiro Aí eu gritei, continua, continua Eu fizemos 9 gols no time de Pelé, em 2 jogos Quer dizer, não era para qualquer equipe, não era para qualquer ataque E aconteceu, e aquilo sempre eu me recordo Eu gosto de pegar revistas e vejo, assim, leio inclusive os lances em relação a isso É uma coisa que realmente a gente se emociona um pouco Eu gosto de pegar o Tostão Eu gosto de pegar o Tostão Eu gosto de pegar o Tostão